Conta uns cálculos pra nós, então, vai. Conta. Então, o caboclo tava andando ali, devagarinho, com a sua carrocinha, né? Indo, toque-toque, pela estrada. Daqui a pouco passa um... Daqueles... Caminhonetona, que a gente nem sabe o nome. E o rapaz com a mulher junto, querendo fazer uma graça pra moça, encosta do lado do caboclo com a carrocinha, acelera e faz um furdunço. E fala o seguinte, você sabe que caminhonete que é essa aqui? Ele falou, não sei, não. Ele falou, aqui dentro dessa caminhonete, tem uns 300 cavalos desse seu aí. O rapaz falou, nossa, mas isso aí deve dar trabalho pra tratar dessa tropa toda, né? E o caboclo, né, fez essa gracinha, mas não tinha o que falar, né? Deixou o homem. E o homem foi acelerando e jogando terra e foi embora. E o caboclo foi ali no passo dele, na carrocinha, foi, toque-toque, foi, foi, foi. Daqui a pouco, acho que numa curva, o rapaz descontrolou ali, caiu na ponte, caiu a caminhonete na ponte. Aí vem vindo o mesmo caboclo de charrete, de carroça ali atrás e dá uma olhada assim embaixo e fala, ô moço, tá dando água pra tropa aí? Toma! Aí esse mesmo rapaz da caminhonete, numa outra ocasião, ele tava passando na estrada assim e tava um tocador de gado, daqueles gados ebu, né? Os gados carreiros, gado bem chifrudo, né? Travessando, começando a atravessar a estrada e o cara de novo, né? O cara na caminhonetona com a mocinha e fala, agora eu vou, agora eu vou sacanear esse caboclo. E o caboclo atravessando os bois, tocando assim, devagarinho, pros bois não estourar. E ele parou a caminhonetona acelerando de novo e falou, ô moço, Me explica por que só aqui, por que esses bois, esses touros, tem um chifre tão grande? A rapaz olhou e falou, ah, é por que aqui só boi que tem chifre. E aí, mas aconteceu um caso meio, meio... Tem coisa que não tem como explicar, né? Hum, não é que é? Não tem como explicar. Tipo o que, assim? Por exemplo, o caboclo tava tirando o leite de uma vaca. E aí ele tava começando a tirar leite, o apojo do leite ali, e tirando, e tirando. Começou a encher o balde, a vaca mexeu o pé direito, derrubou o balde. Aí o cara pegou a cordinha, a peia que ele tinha, sobrando ali, marrou o pé da vaca e marrou na árvore, assim, né? Uma árvore que tava do lado, assim. Tava no sombreiro de uma árvore. Aí voltou pra tirar de novo, começou a tirar e tal, começou a espumar o leite, tudo certo. Daqui a pouco a vaca mexeu o pé esquerdo e derrubou o balde. Aí ele já começou a coçar a cabeça e já tinha perdido uns litros de leite, não tinha o que fazer. E nervoso, ele pegou uma outra peia e marrou o outro pé da vaca e marrou numa outra árvore do outro lado. Então tava um pé amarrado de um lado, o outro pé amarrado do outro lado. Ele falou, agora eu tiro, né? E aí tava ali, começou a tirar de novo o leite e tal, escapou o rabo da peia e ela começou a chacoalhar o rabo e enroscou no balde e derrubou de novo. E aí ele caçou uma peia e não tinha, ele nervoso já, porque o leite perdendo e a vaca tava começando a ficar brava também e tudo. Ele tirou o cinto da calça, subiu no banquinho, marrou o rabo da vaca e tava levantando pra... Porque ele não tinha peia, ele tirou o cinto, né? Marrou o rabo da vaca com o cinto e se ergueu assim pra enroscar o cinto no galho de árvore que tava em cima. E nisso, ele sem cinto, com os braços erguidos, a calça dele começou a descer. E ele com os dois braços pra cima e o rabo da vaca, ele tendo a amarrar e tudo mais. Mas daqui a pouco vem a mulher dele. E olha pra ele naquela situação e tem coisa que não tem como explicar, né? Não vai explicar o que ele vai falar, né? Não tem como explicar. Às vezes justificar é pior, né? É duro, viu? E aí esse rapaz estressado, não tinha o que fazer. Infelizmente ainda existe, né? Essa tradição de distrair no fim de semana com briga de galo, né? E ele foi num barzinho que atrás do barzinho sempre tinha umas rinhas. É conhecido isso, mas... Não é ilegal, né? Mas a turma faz. E ele nervoso, nunca tinha ido, mas ele falou, ah, eu quero desanuviar um pouco a cabeça, esse negócio de vaca, boi com chifre, caminhonete, tolada e tudo. Eu vou assistir uma rinha de galo. Aí ele chegou no meio da rinha e tava quente, já a rinha já tava acontecendo. E ele viu dois galos, dois caboclos segurando um galo vermelho e um galo carijó. E ele viu um véio no canto, assim, um véio sério pitando um fumo. Ele falou, esse véio deve conhecer tudo, né? Aí deu na cabeça dele de apostar um dinheiro no galo. Em algum galo, né? Ele olhou os dois, meio parecidão. Chegou pro véio e falou, o véio, você conhece rinha? Fala, ah, eu sou bom disso. E qual desses galos que é o bom? Eu tô com um dinheirinho pra apostar aqui, vê se eu levanto um dinheirinho pra dar uma animada no dia. Pra repor o leite que perdeu. É. E aí ele falou, ó, o bom é o galo vermelho. Aí o cara pegou o que tinha. Fala, ah, o véio conhece, né? Pegou o que tinha e botou no galo vermelho. Aí chegou a hora da darrinha, soltaram os dois galos. Mas o galo vermelho nem encostou no chão direito. Já veio a guascada do carijó e moeu ele. Acabou o galo. Eita. Aí ele chegou pro véio e falou, mas chegou xingando, porque ele já tava estressado com tudo isso que tava acontecendo na vida dele. Chegou xingando, seu véio, você acabou com o meu final de semana, acabou com o meu dinheiro, agora pra eu ganhar de novo. E você me falou que o galo bom era o vermelho. Aí o véio falou, o bom é o vermelho, o malvado é o carijó. Ah, faltou. Você tinha se perguntado qual que era o malvado. Falta explicar. Explica direito. Construí esse ranchinho igualzinho ao João Barreiro, Com cinza, guacapim e terra de copinzeiro. Lá da varanda que fiz eu vejo a lua, Cheia de formosura pra mim. Nas noites de lua clara, de viola e violão, Cantando que nem cigara, as coisas do coração. Quem passa chega a ter dó, a pergunta. Como é que posso cantar sendo tão só? Só falta ter meu bem, pra tudo ficar bem, Mio. Construí esse ranchinho igualzinho ao João Barreiro, Com cinza, guacapim e terra de copinzeiro. Lá da varanda que fiz nós vemo a lua, Cheia de formosura pra nós. Nas noites de lua clara, de viola e violão, Cantamos que nem cigarra, as coisas do coração. E aquele moço tão só fez dupla, E então seu peito da pera soltou o nó. Não falta mais ninguém, E a vida ficou bem, Mio. 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 E foi assim que nasceu Música de interior Música de interior